Primeiro você me azucrima, me entorta a cabeça E me bota na boca um gosto amargo de fel Depois vem chorando desculpas, assim meio pedindo Querendo ganhar um bocado de mel Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão E assim nossa vida é um rio secando As pedras cortando e eu vou perguntando até quando São tantas coisinhas miúdas roendo, comendo Arrasando aos poucos com o nosso ideal São frases perdidas num mundo de gritos e gestos Num jogo de culpa que faz tanto mal Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado E o quanto já fiz destruir Só sinto no ar um momento em que o copo está cheio E que já não dá mais pra engolir Bem, nós estamos aqui no Caboré, Minas Gerais, terra de mineração na Serra da Gandarela Nós estamos aqui com nossa Glória, socióloga Que vai conversar com a gente aqui, o pessoal da Universidade Federal de Viçosa Então eu vou agradecer a oportunidade da Universidade Federal de Viçosa E ao curso de educação do campo De poder estar falando um pouquinho da minha experiência de vida aqui Em André do Mato Dentro, que é município de Santa Bárbara Serra do Gandarela Meu nome é Glória Regina Oliva Perpetuo Eu nasci em Belo Horizonte Vim pra cá com 23 anos de idade Pra esse local Fiz uma opção pelo rural Com a opção do rural é possível E aí a educação do campo Eu acho fundamental esse trabalho da formação da educação do campo Pra garantir que se viabilize Que continue se viabilizando o rural Eu acredito nele Por isso estou aqui A trajetória aqui é interessante Inclusive, se dá lá me permitir Pra discutir essa questão da educação mesmo Porque quando eu vim pra cá em 83 Era uma comunidade rural Com muitas famílias Famílias grandes Muitas crianças Muitos jovens Uma dinâmica comunitária forte De encontros, de festas Das tradições locais E a escola era Era só a escola multisseriada Até quarta série Eu dei aula um período Nessa escola multisseriada A busca por escolarização aqui A nossa luta foi a primeira comunidade Rural do município de Santa Bárbara Que conseguiu da prefeitura Transporte pra que os alunos continuassem estudando E pudessem completar O ensino na cidade Mas Pra nós não existia o projeto de educação do campo Não existiam as escolas familiares agrícolas Isso era uma realidade que a gente Uma discussão que não havia E o que a gente percebe É que esse modelo de escola urbana Que atende ao rural Ele contribui pra descaracterizar o rural Pra promover o êxodo Pra desenraizar os jovens Nesse processo houve um esvaziamento muito grande da comunidade Um processo bem geral Que é um esvaziamento do rural Do campo E uma realidade bem geral E a gente sempre fez um trabalho aqui No sentido de buscar Alternativas De sobrevivência A partir do rural E de projetos coletivos Teve um processo aqui Muito interessante Desse período que Tinha mais Mais gente vivendo do campo E da atividade rural aqui Que a gente fazia plantios coletivos Teve muito mutirão Roças comunitárias Que a gente dividia O fruto do trabalho Em função A colheta Em função Da dedicação de trabalho De cada pessoa Coisas muito interessantes Que a gente Foi trabalhando aqui E aí uma Da agroecologia Da experiência da gente O terreno O terreno onde eu moro É um terreno pequeno Acidentado Pedregoso Terra ácida Solo raso Nada propício Para a agricultura E aí a nossa opção Produtiva Quando a gente Veio para cá Foi a criação De abelha E de cabra Mas cabra Para o consumo Para o leite Para ter disponibilidade De leite E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.